E lembrando Simão Pedro, que nós nos recordamos da passagem de Jesus pela terra, as lutas eram tremendas, os momentos difíceis que os discípulos passaram, as ingratidões, as mentiras, as falsidades, as perseguições que eles sofreram, e de familiares também, porque não concordavam com o abandono social que eles faziam para seguir Jesus. E quando eles seguiam o Cristo, eles estavam com muito mais condição atendendo o social, porque a mensagem cristã abraça o social, a mensagem cristã favorece a sociedade que nos abraça, equilibra a comunidade em que nós fazemos parte. Nós estamos ajudando muito mais a sociedade quando obedecemos e seguimos a mensagem cristã do que se nós fizéssemos dela parte imediata, integral, socialmente falando. Então a doutrina espírita nos ensina a fazer o social cristão, é onde nós estivermos, onde nos encontrarmos. Então dentro desse trabalho de amor, que é a força maior do evangelho de Jesus, nós estamos pedindo desculpa à humanidade, estamos pedindo perdão à comunidade pelos erros cometidos quando crianças espirituais, quando a criatura se entrega a um trabalho do evangelho, se doa ao trabalho da boa nova. Ele está abrindo os braços para amparar, para acolher toda a sociedade, toda a comunidade. Não seria com palavras, pedidos de perdão que estaríamos nos renovando para o bem, mas com as atitudes cristãs, com o trabalho de amor, com o trabalho verdadeiramente social cristão. Então as palavras já estão tão perturbadas, já estão tão diferenciadas da verdade, da emoção para a qual elas foram criadas. Então você fala uma coisa, mas não está fazendo aquilo que você está falando. já dentro da mensagem espírita, o ser humano tem que fazer aquilo que fala. Se ele não fizer o que fala, ele perde o direito de falar o que faz, ou o que façam. Então nós temos liberdade para falar, mas temos obrigações para realizar e para fazer. Então no tempo de Jesus, essas implicações já existiam. A perturbação aos trabalhadores, aos seguidores do evangelho, até a perseguição maior. E nós vendo, vocês poderiam ler aquele livro, chama-se Paulo e Estevão. Aquele livro, além de muitos, mas aquele livro por si só, imortalizou o Chico Xavier. Paulo e Estevão, devem ler, ele é grande, mas vale a pena, você começa a ler, não tem vontade de parar. E ele, além dele contar as histórias, as verdades de Jesus, em história, é uma história verdadeira. Fala que é romance porque é a verdade um tanto aliviada pela mensagem romanceada. Mas é verdade, todinho, o Paulo e Estevão foi revelado de maneira psicográfica. Então, é uma psicografia de Chico Xavier. É a verdade. Paulo e Estevão é um grande, maravilhoso livro que dá para você chorar, mas chorar de alegria. Porque você vai encontrar força naquelas mensagens. Você vai encontrar a felicidade de estar no caminho certo, embora você vai descobrir que seguir o Cristo provoca ingratidão. Você servir o Cristo é como se fosse um desafio ao mundo, ao povo que não é cristão. Fala que é, mas não age como cristão. E quando você está agindo como cristão, você tem consciência e tem testemunho da sociedade que você é cristão e age como cristão, além do mundo espiritual, que é o principal, você sente força, você sente coragem, mesmo com as ingratidões, mesmo com as maledicências, mesmo com as inverdades, você não se sente magoado. Só de você não se magoar com as ingratidões já é um perdão. É um perdão mais cristão, mais verdadeiro, que você está agindo como quem perdoou, como quem esqueceu o mal que por acaso lhe fizeram. Então, essa ideia de perdoar é muito difícil, porque o ser humano tem uma maneira de guardar, há uma mania de guardar ressentimento, melindres, melindres. Por que a pessoa não pode falar mal de mim? Pode, porque nós somos cheios de defeitos mesmo. Então, é natural que falem mal. Mas, desde que eles estejam falando mentira, nos tranquiliza. É problema para quem fala. Então, o que você faz? Quando falam mal de você, ou quando a pessoa inventa alguma coisa contra você, faça uma retrospectiva. Preste atenção, você realmente errou assim? E é isto que falaram é verdade? Se é verdade, vamos procurar consertar. Errou, mas não erre mais. Se você, a sua consciência cristianizada, consciência esclarecida pela mensagem cristã, ou mensagem espírita, você não fez, então a pessoa foi mentirosa. Haja ao contrário. Você vai desmentir a pessoa com a sua conduta. Você vai agir corretamente, como é o seu temperamento, seu natural, você está desmentindo a pessoa. Não precisa ficar com raiva, com ódio, com revolta, guardar melindres, ressentimento, porque isso faz mal para a gente, faz mal para a pessoa. E, às vezes, falam justamente para destruir. Sabe que você é orgulhoso porque é correto? Tem essa parte também. Mas a pessoa é orgulhosa porque ela é direita, ela é correta, é até digna. Com isso, ela ficou orgulhosa. Então, esse orgulho abre a porta para a maledicência. Uma pessoa sabe que você é orgulhosa porque é correta. Então, fala o contrário, fala mal de você, se vista as trevas mesmo. E você se ressente, fica revoltado, mas eu não fiz isto. Ora, meu amigo, você não fez? Graças a Deus. Então, sossegue. Sossegue o seu coração. Esqueça. Esqueça que o mentiroso vai ser pego de surpresa. Então, é muito difícil a gente perdoar, precisa entender. E a doutrina espírita é essa maravilhosa, esclarecedora. Ela aí nos dá força, coragem. A gente tem os defeitos da gente, mas a doutrina ajuda para você vencer os seus defeitos sem errar tanto. Sem a doutrina, a gente vai errando, porque não sabe. A gente ia com pena, fulano é a pessoa boa, mas faz tanta coisa errada, porque ela não entende a doutrina espírita. Ela não entende a vida pela mensagem espírita. Então, nós todos já sabemos disso que mensagem espírita, porque é mensagem do espírito. É o espírito que conta a vida. É o espírito que falha, é o espírito que acerta. É o espírito que entende. Então, este espírito poderoso, que é a criação de Deus, precisa da cultura, que diz respeito à vida espiritual. Se você não estuda, você não sabe. Se você não lê a doutrina espírita, você não sabe a importância que você tem dentro do contexto dessa vida maravilhosa. Porque o mundo é a criação de Deus, então ele é maravilhoso. Os seus habitantes é que não são grandes coisas, né? Faz as coisas erradas, perturbam, prejudicam a natureza, prejudicam o ser humano, prejudicam a divulgação do bem, prejudicam a divulgação da verdade. A pessoa, para ser simpática à coletividade, falha com a verdade, falta com a verdade, para ser agradável à maioria. Isso tudo quer dizer distância de Deus. A pessoa está se distanciando das leis de Deus. Ela fica com as leis do mundo, e as leis do mundo batem na gente. Então, não vamos perder mais tempo não, vamos estudar a doutrina, ler, vamos ler Paulo Estevam, que maravilha. É o único livro que eu estou lendo a terceira vez, mas como eu não posso ler, tem alguém que leia para mim. Então, eu fico escutando que eu não posso pegar um livro, só porque eu tentei e eu fiquei um pouquinho rouca, com a voz mais grossa. Eu tentei, quem sabe eu já posso, mas não, infelizmente eu não posso. Mas eu era bem mais jovem quando eu li duas vezes Paulo Estevam. Eu morava em Fortaleza, não tinha esse trabalho, não tinha parente perto de mim, então eu consegui ler duas vezes. Mas depois não consegui mais, por muitos motivos. Mas estou lendo pela terceira vez, um grupinho lendo, e eu aproveito. Então, vale a pena, todos leem Paulo Estevam, é uma maravilha. De orientação, de esperança, de confiança no trabalho do Cristo, nos seus discípulos, de certeza na eternidade, e um pouco assim de tranquilidade nos nossos dias. Um pouco de paciência com o nosso povo, porque em todos os tempos houve ingratidão. Em todos os tempos houve maldade, mentira em nome de Deus, sempre aconteceu isto. E as religiões não deram conta, não conseguiram manter o cristianismo na sua essência. As religiões começaram a misturar, começaram a agradar os poderes da terra, e o cristianismo foi ficando esquecido. Nas almas, uma, outra, uma, outra, que conseguiu guardar na alma a mensagem cristã, e de uns anos para cá, essas pessoas conseguiram se apresentar como espíritas, porque não podia mesmo. A perseguição continuava, continuava acontecendo. Mas hoje não, hoje nós somos livres. As perseguições são veladas, são escondidinhas. E você pode, muito bem, com assistência espiritual, se livrar delas. Elas ainda existem, mas de uma maneira intelectual, muito educada. É uma coisa terrível, mas existem. A gente pode contar de perto, casinho por casinho. Mas isso não nos interessa e nunca nos impediu de caminhar dentro da mensagem espírita, embora as nossas fraquezas. Isso a gente tem que lembrar sempre. A fragilidade é nossa, é do ser humano, mas a mensagem espírita é Jesus conosco. É o Cristo falando ao nosso coração. São os seus discípulos conversando conosco na intimidade do amor ao próximo, do trabalho de passe, essa energia de paz, de saúde, de esperança, que nos renova e nos dá condições de dar de graça, como de graça Jesus nos doa. A vida, sim, vale a pena e que Jesus nos abençoe neste ano todo. Este ano é o ano da caridade, é o ano do amor ao próximo. Solidariedade está muito fraca, está virando agora muito social. Então, é caridade mesmo, é a alma, é a alma socorrendo, é a alma se apedando dos que choram, é a alma procurando acalentar outra alma presa no corpo físico. Então, é o ano da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, para que a gente dê um passo à frente da evolução, nos distanciando sempre das doenças, das enfermidades, das dores, dos desencantos. Então, o mundo espiritual de Jesus vai descer ou desce sobre nós e nos abraça e nos fortalece as emoções nas verdades de Deus. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre.